Música De volta com o Líder Piauí, você pode ajudar a gente a fazer um programa cada vez melhor. Mande a sua sugestão, liderpiauí.com.br Se você conhece alguém que tem uma história de vida, uma trajetória de sucesso, alguém que desenvolve um trabalho social e que é uma referência, serve de exemplo e inspiração, mande essa sugestão para o nosso e-mail para a nossa produção, liderpiauí.com.br No quadro Café Literário, nós vamos conhecer a trajetória de sucesso do escritor maranhense Salgado Maranhão. Ele que é premiado nacionalmente, esteve essa semana em Teresina e bateu um papo exclusivo com o programa Líder Piauí. E você acompanha a partir de agora. Ele é maranhense, mas veio estudar em Teresina no final da década de 60. Quatro anos depois, passa a morar no Rio de Janeiro, onde viveu a efervescência do movimento tropicalista. Tendo convivido com grandes nomes, como o nosso anjo torto, o Torquato Neto, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Ivan Lins, dentre tantos. É premiado nacionalmente, dentre esses reconhecimentos, pela Academia Brasileira de Letras. É escritor e acaba de lançar o seu décimo livro, intitulado O Mapa da Tribo. No quadro Café Literário de hoje, nós temos a honra de receber o escritor e jornalista Salgado Maranhão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, sou eu quem agradeço por estar aqui no seu programa, que é um programa também de literatura, de variedades também, não é isso? Culturais. E estou aqui ao seu dispor. Salgado, como é que começa toda essa história? Você nasce no Maranhão, vem para Teresina, passa o que? Quatro anos e vai para o Rio de Janeiro, que é onde começa mesmo a tua efervescência com o movimento tropicalista. Foi esse movimento do tropicalismo que começa a te influenciar para essa tua continuidade com a tua paixão pela vida literária? Na verdade, o movimento tropicalista já estava consolidado. Eu cheguei no Rio de Janeiro e me inseri no movimento da poesia marginal. Aqui eu já trabalhava com poesia, com meus parceiros daqui, como Menezes e Moraes, Cineas Santos. Um pessoal que vivia em torno do Torquato Neto, o Carlos Galvão, o Edmar Oliveira. E daqui eu fui para o Rio. O Torquato teve grande importância nisso, porque eu, antes de conhecer o Torquato, estava ligado à poesia da tradição, à poesia Camões, aos modernos Fernando Pessoa, aos poetas Manuel Bandeira e Drummond. Mas o Torquato me apresentou a João Cabral de Melo Neto e à poesia concreta. E me antenou com as coisas novas dos debates que estavam ocorrendo em torno da poesia da minha geração. A tua experiência já no Rio de Janeiro, ela foi bem, digamos que agitada culturalmente, até pela experiência que você teve a oportunidade de passar durante esse tempo, onde você começa a morar no Rio e passa a ter contato com grandes nomes do movimento tropicalista, onde você passa a ter a ideia de lançar o teu primeiro livro. Como é que foi essa transição até a escrita da tua primeira álbum? Eu já fui daqui de Teresina, depois que eu conheci o Torquato, e depois que eu atuei em movimentos aqui em Teresina, escrevendo páginas de jornal, artigos para o Jornal O Dia, e participando, falando poemas em rádio. Depois que eu fui para o Rio de Janeiro, eu já ia com esse espírito de fazer cultura, de entrar para o jornalismo. Eu estudei na PUC do Rio de Janeiro, mas meu objetivo mais era encontrar os grandes escritores, os grandes artistas e interagir com eles. Quando eu cheguei lá, eu já ia com esse espírito. Algum desses grandes escritores te serviu como inspiração para a tua carreira literária? Alguns me motivaram, a partir do Torquato Neto, mas chegando aqui em Teresina, mas chegando no Rio, eu conheci grandes escritores. Eu conheci Ferreira Gulá, que foi muito importante para mim, e conheci artistas como Paulinho da Viola, que se tornou meu parceiro, Ivan Lins. Falar em Ivan Lins, inclusive, tem até letras que foram compostas por você e ele. Esse disco, algumas, e esse disco mais recente, o CD mais recente, que está nas lojas, a canção, o tema, a moragem, é de autoria nossa. De modo que, retomando ao que você me perguntou antes, e aí eu voltei, eu fiz amizades com muitos escritores, como o Asi Félix, como tantos outros que contribuíram no sentido de trocas e que puderam abrir caminhos para mim, para me tornar o escritor que hoje sou. Fazer literatura é algo que te dá prazer e isso é notório, mas o que você acredita que seja primordial para você conseguir se firmar na literatura? Além de se amar o que faz, que características compõe um bom literário, um bom escritor, um apaixonado pela literatura? O primeiro quesito é talento, é ter aptidão para escrever. Não basta querer, principalmente a poesia, não basta querer ser poeta, tem que ter o dom da poesia, tem que ter a levada, tem que saber abordar os temas e a vida a partir de um olhar, de um direcionamento poético. O segundo é gostar de ler, tem que ler muito, mas ler o tempo todo, ler e comer livros. De tudo. De tudo, principalmente os grandes mestres, mas estar atento para uma curiosidade quase obstinada. E ter disciplina para escrever, trabalhar com disciplina, considerar isso como um trabalho como outro qualquer. Não precisa ficar nervoso em ter que fazer a coisa, ter que publicar ou não publicar, mas é importante estar em estado de poesia. No meu caso, eu estou permanente em estado de poesia, o que não quer dizer que eu escreva toda hora, mas eu estou atento a observar, a ver a vida a partir deste ano. E é um livro que é possível ser encontrado nas principais livrarias de Teresina, aqui, por exemplo, na Livraria Anchieta, onde a gente está gravando essa entrevista, você pode encontrar um pouco mais e conhecer um pouco mais dessa história, não só o mapa da tribo, mas também é possível encontrar e conhecer um pouco da história do Salgado Maranhão. E além dessa obra, você me dizia que, terminando uma obra, você já está escrevendo duas. Eu estou sempre obstinadamente fazendo, acabo um e já estou pensando no outro. Este livro eu estou lançando aqui, eu lancei aqui em Teresina, no Salipe, acabo de chegar do Rio de Janeiro, onde eu fiz um lançamento com a participação de Zezé Mota, de Natália Timberg, de Fátima Guedes e muitos outros artistas. E estou indo lançá-lo esta semana, na sexta-feira, no Salicom, Salão de Livros de Coelho Neto, da cidade de Coelho Neto, que já é um derivativo do Salão de Livros do Piauí, que é um salão de livros tão importante que fez escola em cidades do Piauí e agora já está indo para o Maranhão também. Então, você não para, né? Não paro. Estou indo lançar no Salicom, que começa na sexta-feira, em Coelho Neto. Salgado, parabéns pelo teu trabalho, vou ser um orgulho não só para o Piauí, mas para o Brasil, por ser uma grande estrela da nossa literatura, tanto que prova, através dos reconhecimentos que você já recebeu, mas o reconhecimento maior é a paixão que você tem pela literatura, que é algo que move, que está no teu sangue. Parabéns pelo seu trabalho. Hoje, minha poesia é traduzida para várias línguas, inclusive para o japonês. Mas eu quero dizer uma coisa, quanto mais eu me espalho para outros lugares, para outros países, para outras regiões, mais eu fico ligado à minha terra, mas eu fico ligado ao Maranhão, ao Piauí, que são estados fundantes na minha vida. Teresina, tudo começou, do ponto de vista da escritura, do texto, tudo começou em Teresina. Eu comecei a fazer vida cultural aqui em Teresina. Então, eu tenho o Piauí e o Maranhão. Eu, como Odilo Costa Filho, tenho três estados na minha vida. O Maranhão, o Piauí e o Rio de Janeiro. Chegou a hora de a gente fazer um passeio a bordo de uma super máquina Honda. Honda, a Honda que hoje é uma concessionária que dispõe de super máquinas. Honda City, Fit, Civic, Acorde, dentre tantos, que você pode conhecer cada um deles fazendo uma visita sem compromisso a JET Veículos, que é a concessionária exclusiva Honda aqui em Teresina. Está no ar o quadro Líder de Honda. No quadro Líder de Honda, hoje nós temos um convidado que, na verdade, é uma grife da arquitetura no Piauí. Nós recebemos no quadro de hoje para fazer um passeio a bordo do Fit 2015. Nada mais, nada menos do que ele, Ronaldo Vera. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Agradeço. Ronaldo, toda semana a gente traz um convidado para fazer um passeio a bordo de uma super máquina. Essa aqui é o Honda Fit. Você conhece mais do que ninguém os automóveis Honda. Pode dizer com propriedade. Esse é o Fit, versão 2015. É um carro completo. Você tem de tudo. Desde controle de ajuste de sono volante, o câmbio automático, enfim. Mas a gente trouxe aqui para conhecer um pouco mais sobre a tua vida. Falar de arquitetura, a gente vê que é algo que te encanta, algo que está no teu sangue. Como é que começa essa trajetória? Tudo isso começa em Teresina. Você nasceu em Teresina. É, nasceu em Teresina, mas sempre tive vontade. Fui para o lado sempre da arte, desenhava muito. Minha mãe dizia, vai fazer arquitetura, fazer não sei o quê. E eu, tá, vou fazer. Fiz, então, uma prova no Rio de Janeiro. Tentei aqui, não passei. Fui para o Rio. Tentei, passei no Rio, que foi ótimo por conta da cidade, que nos abastece, né, no período da faculdade, nos abastece muito de informação. Que isso faz, assim, você ter alguns diferenciais. No caso da tua família, ninguém ligado à arquitetura? Ninguém ligado à arquitetura, somente eu, né? Aí, de repente, você faz a prova, foi aprovado? É, fui aprovado e aí, pronto. Cussei cinco anos no Rio, morei. Então, fiquei esse tempo todo lá fazendo arquitetura, estagiando em lugares bacanas. Legal. E a partir daí, voltei, terminei a faculdade em dezembro, dia 11 de dezembro, cheguei aqui, montei o escritório dia 8 de fevereiro. Bacana. Agora, Ronaldo, no caso, mas assim, desde jovem, você já tinha alguma ficção pela arquitetura, alguma coisa te encantava, ou isso veio de uma hora para a outra? É, mas é pelo desenho, desenhava muito, né? Então, isso foi que fez um link para poder... Desenhar o quê? Desenhar tudo, entendeu? Ou seja, pegava revistinha mesmo, entendeu? Sim, bacana. E aí, fazia réplica daquela revistinha, né? Enfim, fazia, desenhava pessoas e a papura ia, né? Legal, bacana. Aí, nisso, você conclui, volta para a Teresina, monta o teu escritório, daí começa a trabalhar como arquiteto. Até então, hoje, uma das tuas grandes marcas é a iluminação, que você é apaixonado por luz. É. É, mas já no começo já foi assim, ou você começou com outro foco? Não, sempre tinha luz, como em qualquer... Comecei com a clínica no centro. Legal. A gente começa sempre com parente, né? Então, parente me encontrou, nós vamos fazer uma clínica. Mas sempre a luz como um forte, né? Independente do tamanho do projeto que eu pegue, a luz sempre foi um forte e sempre é uma coisa que fala muito alto. Bacana. Falar de arquitetura, Ronaldo, hoje para você. Tem pessoas que elas, de repente, te têm como exemplo, pelo fato de você hoje ser um dos grandes, maiores nomes não só da arquitetura no Piauí, mas no Brasil, já participou de grandes feiras e tem esse reconhecimento, aquelas pessoas que às vezes têm vontade de seguir a carreira. O que é preciso para você ser um bom arquiteto? Eu acho que a gente, na verdade, tem que dedicar, né? Tem que, na verdade, a gente tem que gostar do que faz, porque acordar, você gostar do que faz, é muito bom. Então, as coisas fluem, ser honesto, ser responsável, né? Ser tranquilo no que faz e apostar e se reciclar. Eu acho que essa é a receita, não tem outra. Tem algo na arquitetura de Teresina que você se identifica, que você ainda gosta, que acha assim, pode se melhorar, mas é algo que já te identifica um pouco como arquiteto? É, o que me, na verdade, é o centro da cidade. O centro da cidade é uma coisa que me identifica muito aquilo ali, entendeu? E eu fico triste quando vejo a casa sendo demolida por pais relacionamentos. E deixando aquele padrão que... E deixando, na verdade, a história para os nossos filhos, para os netos, para as outras gerações, vai ficar onde? O centro vai ser o quê? Ou seja, vai ser um aqui ou outro acolá de algo, entendeu? Que vai dar referência ou então apenas foto. Isso aqui, às vezes, fica triste. Ronaldo, e você é uma pessoa que procura sempre se reciclar? Todos os anos, ele sempre vai, participa das grandes filas de Milão, por exemplo, que hoje é uma grande referência na arquitetura, né? Exato. No caso, nessas oportunidades, nesses eventos que você participa, de que forma que você procura trazer um pouco para a nossa realidade? Porque a gente sabe que eles ditam uma tendência, mas que aquilo você pode adaptar um pouco para a realidade, não só do país, mas do nosso estado, mas também da nossa cidade. É. E assim, quando a gente vai para a feira dessas, como eu já trabalho no mercado, então eu já sei como é o mercado, né? Então, assim, eu já adapto, ou seja, seja, é mais, ou seja, Milão ditam tendências, então, ditam tendências em cores, né? Em materiais, então tem coisas realmente que não chegam aqui. Tem coisas, tem certas situações, o mobiliário em si, que hoje as lojas da Quintestina estão muito bem abastecidas, né? Trazem tudo para a gente, mas a parte da macenaria mesmo, a gente consegue, ainda falta muito, né? A parte de fábricas, mas a gente já tem grandes fábricas aqui, que retratam, que a gente consegue dar um app, entendeu? Fazendo link a Milão. Lógico que as pessoas que não optam, às vezes, em macenaria, a gente que foi a Milão, a gente consegue ver a tendência da cor e aplica na casa do cliente, né? Então, essas duas situações, sempre a gente consegue estar vendo aqui. E o legal de tudo é que, assim, em Teresina hoje existem projetos, hoje Teresina é uma cidade que tem pessoas de bom gosto, que apostam em projetos ousados, e acaba tornando lugares ou, por exemplo, casas que não deixam a desejar nenhum projeto de nenhum lugar do Brasil, né? Não, isso é. Eu acho que as pessoas são bem ousadas, entendeu? Por não termo praia, eu acho que as pessoas recebem muito em casa e até os locais, por mais que seja a mesma quantidade ou os mesmos locais que a gente costuma sair sempre, mas os locais são já mais caprichados, são mais bem pensados, então a gente consegue ter aqui uma referência muito boa de projeto. Ronaldo, eu queria dizer que foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Líder Piauí. Parabéns pelo teu trabalho, o Piauí se orgulha de tê-lo como um grande profissional, como arquiteto, que tem toda uma história, hoje é reconhecido não só por profissionais daqui, mas nacionalmente, a gente sabe que a gente precisa disso, é isso que faz a cidade crescer. E hoje os novos profissionais estão surgindo exatamente pra dar essa continuidade, pra poder exatamente firmar ainda mais esse mercado. Portanto, parabéns e muito obrigado por aceitar o convite pra participar do nosso programa. Eu que agradeço, show de bola, dividiu um pouco a minha história. Sempre bom. E pra você que tá em casa, você pode aproveitar, a gente fez um passeio aqui a bordo dessa supermáquina, que é o Honda Fit versão 2015, você pode fazer um passeio sem compromisso visitando a Jet Veículos, que fica na Avenida João 23. Funciona de segunda a sábado em horário comercial. Jet Veículos, a sua concessionária exclusiva Honda, aqui em Teresina. Se você tem dúvidas de como montar o seu primeiro empreendimento, não perca no próximo bloco, uma entrevista onde você vai tirar todas as suas dúvidas, como montar o seu primeiro negócio. Não saia daí, nós vamos pra um rápido intervalo comercial. A gente volta já.